Atenção! Esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, gênios e gênias! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Gustavo descobre casos de Cíntia e Elias nos próximos capítulos da novela A Que Não Pudia Amar. Mas antes eu tenho um recadinho super especial para vocês. Você já pensou em ter novelas mexicanas dubladas e também novelas inéditas em suas mãos? Agora você pode com a GIGO TV. Por apenas R$ 23,00 ao mês, você tem acesso às novelas mexicanas dubladas e também inéditas. Assinando o GIGO TV, você tem em suas mãos canais exclusivos como o TLN, totalmente em português, e o Las Estrejas, principal canal de entretenimento da América Latina. Para você fazer sua assinatura é fácil. Basta acessar o primeiro link na descrição deste vídeo, Baixar o app na sua loja de aplicativos e pronto. Ah, lembrando, é tudo legalizado e dentro da lei. GIGO TV, a primeira televisão paga por internet do Brasil. Vem fazer parte você também! Eugênia Silva Após a filha de Cíntia nascer, Elias tomará coragem e contará a verdade para todos. Tudo começa quando o homem descobre que a menina nasceu prematura e teve uma complicação e que seu estado é muito grave. Feliz, o capatai chega na fazenda gritando que já nasceu a filha dele e de Cíntia. Consuelo o aconselha a ser mais prudente ou ele e Cíntia terão sérios problemas. Elias vai até o hospital e acaba sendo flagrado por Gustavo, que o encontra no berçário e se surpreende ao vê-lo chamar a criança de Minha Menina. Gustavo fica furioso com a presença do capataz no berçário e exige que explique por que a chamou de Minha Menina. Elias diz que ficou preocupado porque disseram que a menina estava em estado grave. Mas Gustavo diz a ele que sabe de seu interesse em Cíntia, o proíbe de voltar ao hospital e ameaça convencer Rogério a expulsá-lo da fazenda. Já na fazenda, Elias prepara uma festa para a menina, deixando Rogério furioso. Ao saber da festa, Gustavo exige que Elias explique por que a fez para comemorar o nascimento de sua filha. Elias afirma que Cíntia é sua mulher e ele é o pai da criança, porque nunca deixaram de estar juntos. Ele afirma que Cíntia só se casou para poder ter direito à sua herança. Elias e Gustavo se pegam a tapas. E aí, me diz uma coisa, você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela A Quem Não Podia Amar? Então é fácil, basta você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Para você ficar por dentro de mais novidades, acesse o nosso site, o link está aqui na descrição. Aproveita também e já deixa o seu like no nosso vídeo, tá bom? Vamos lá? Aproveita também e já deixa o seu like no nosso canal e ativar as notificações.